oi da brasil e aí gente tudo bem com vocês gente boa tarde né aqui agora é final de tarde bom dia boa noite não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo meus amigos tô aqui na baia do galo gigante né gente vou falar aqui pra vocês é sobre os ovos que eu tô botando pra chocar aqui dessa baia e também eu vou estar ali mostrando os ovos que eu já tenho juntado novamente dessa baia aqui gente essa baia aqui tá bom demais tá um sucesso a baia das angolas aí né do galinho de gigante que eu tenho aqui são esse galzão aí e essas três galinhas carijó então meus amigos eu tô muito gente ansioso e estou na na expectativa aí gente de ver como é que vai sair né meus amigos olha o capote lá em cima lá gente a galinha da angola ela zoa e fica em cima do muro mas já já ela volta aí gente eu tô muito ansioso pra mim ver os filhos né gente filhas na verdade eu já vi filho e filhas ontem desse galo gente é onde eu fui lá aonde ele tava né no criatório lá do amigo meu aonde os cachorros atacaram lá aí gente o dono dele aqui deitou a neada dele gente e tirou ontem né não na verdade tirou acho que foi sábado eu fui lá ontem gente os pintinhos já estão com 10 dias tirou no sábado aí que se passou né gente os pintinhos tão lá gente com 10 dias eu fui lá onde visitar o criatório dele as coisas mais lindas do mundo gente os pintinhos filho desse galo gente com a galinha índio preta muito bonita e tirou sete pintinhos lá dele gente eu tô muito ansioso olha aí gente como o galo tá bonita gordo carcaçudo gente ó e as galinhas também então muito grande gente mas olha aí o frangão galo não né gente um frangão aí mas já tá galando meus amigos então já nasceu é uma neada filho desse galo aqui primeira né desse frango aqui lá no dono dele gente esse galo aqui pra como vocês sabem ele não é meu é foi uma negociação que eu fiz aí mais um colega meu aqui criador de eu trazer esse galo pra cá e levar o meu pra lá o meu arrupiado pena chata né gente mas tá aí gente já nasceu lá no criatório onde ele tá nasceu a unhada dele nasceu sete pintinhos gente nasceu uns pescoço pelado dele lá com as galinhas pescoço pelado que esse meu amigo tinha e gente pensa nos pintos grandes viu graúdo imagina gente como é que vai sair os pintos com essas carijó aqui gente olha aí como as bichas tão grandes ó tão grande e gorda gente comendo bastante ó olha aí ó como tão cansado a pretona aqui gente ó essa pretona aqui né meus amigos que quase é morria né com a com a ronqueira gente vocês viram aí né a dificuldade que eu passei com a minha criação gente ó essa daqui também pegou a coriza né essa daqui aquela dali nem tanto mas é duas irmãs dessa galinha aqui também morreram né de coriza com falta de ar e ronqueira e eu tratei meus amigos pegar a coriza aqui e essa ronqueira das minhas árvores eu tratei com tilando né e também é eu terminei o tratamento com o limão gente só o limão todo dia eu espremei uma banda de limão no bico dessa árvores aqui todo dia sem falhar durante cinco dias se tiver muito forte a ronqueira tem que ser durante sete dias uma semana sem falhar mas tá aí gente ó as galinhas que estão pondo todo dia e a oi já colhi os ovos ó tá o ninho ali ó os guinei gente as galinhas da angola vai levantar elas aqui para botar elas para ali mas o galo vamos para lá negão aí ó desceu a angolinha gente que tá em cima do muro ó mas é isso aí meus amigos eu tô muito ansioso gente para ver o resultado dessa cruz aqui gente que é da raça aí do galinho gigante com essas galinhas carijó que eu tenho né de casa de ração e os guinei estão aí gente olha o tamanho dos bichos aí ó a famosa galinha da angola né gente ó olha como tão linda beijadeiro meus amigos nesse final de tarde essa daqui gente tá um pouco aí na muda ó tá tá com as costas meio peladas aí ela tá na muda do galo subir em cima dela mas Deus quiser logo logo ela vai trocar a pena então meus amigos eu tô com duas ninhadas dessas galinhas já chocando e vou botar a terceira hoje para chocar hoje à noite e outra coisa é eu vou tirar gente só duas ninhadas para mim desse galo aqui viu e depois eu vou ver se eu vou estar vendendo os ovos galados né e também eu vou ver aí gente se eu vou vou não vou ter que fazer isso né tirar a cruza dele com as minhas caipiras ainda ainda vou fazer isso aqui mas o meu foco já tá terminando nessa cruz aqui quer tirar só mais uma ninhada né gente vou botar para chocar hoje a ninhada dos ovos que eu tenho já mostrar para vocês e a ração aí gente tá no chão porque que tá seco hoje não choveu né não choveu mais aqui tem um coxa ali mas vou tá fazendo um coxo para cá gente é porque é correria aí tempo é pouco o cara tá organizando e fazendo as coisas mas tem que fazer mas olha aí gente o galão aí ó o frangão aí gente ó tá começando a sair gente o sinal das esporas agora para vocês verem aí ó e já saiu aí ó como eu eu botei a folha do cajueiro para ele gente ó mas tá assadinho gente ele é um galão grande ó fogoso muito bonito gente frangãozão aí ó ele é para tá com sete meses gente esse frango por aí seis meses sete meses oito meses por aí viu aí gente nasceu lá os pintinhos filho dele lá do criatório onde ele morava eu fui lá ontem ver visitar depois eu vou lá gente fazer os vídeos que o criador lá comprou a unhada de pinto minha comprou a unhada de pinto minha né já faz dias e os pintinhos lá tão é grande também depois eu vou fazer um vídeo lá bacana para vocês no criatório desse meu colega lá do dono desse cara aqui né onde o meu galo tava que foi atacado pelos cachorros então gente vou ali mostrar mais alguma coisa da criação vou mostrar ali o meu galo né é pena chata como é que ele tá vamos tá ali mostrando botei o medicamento ontem né o prata que eu comprei um seguidor aí pagou né gente medicamento para mim me deu 50 reais aí no pix fiquei muito feliz e grato a ele a deus por eu ter conseguido né gente mas é o bicho tá fogoso ele tá tentando gente ó brigar mais o outro frisado que tá aqui do outro lado só daí rapazão é grande gente o galo é grande ó tá tentando brigar mais o outro frisado que tá lá do outro lado a gente tá aqui gente porque não pode deixar brigar assim não né então vamos ali meus amigos para o trabalho que eu também vou mostrar o galo ali frisado que tá com a galinha que tá choca vamos ali também vou mostrar a galinha que eu vou tá botando para chocar hoje à noite que vai cobrir os olhos dessas galinhas aqui com esse galão aí gente mas é dia 25 desse mês vai nascer uma ninhada dele aí viu dia 25 vamos esperar o resultado para ver ele tá doido para passar por lá de lá para brigar mais o outro meu frisado olha aí gente o bichão aí ó como é bonita viu gente tá lendo galo gente as penas bonitas vamos ali mostrar mais alguma coisa para vocês nesse final de tarde de terça-feira meus amigos cuida brasil é isso aí meus amigos ó vou aqui mostrar os olhos para vocês gente lá da bairro do índio gigante viu para vocês ficar por dentro aí ó aqui é os da minha criação caipira gente de onde que eu colhi né que eu vou vender para consumo esses daqui gente que são os ovos que estão galado lá da bairro do índio gigante ó tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze gente ó quatorze ovos eu completei hoje né que eu colhi lá quatorze ovos e vou botar para chocar a gente é hoje né hoje à noite vou tá providenciando a manuninha ali e eu vou mostrar já já qual é a galinha que eu vou botar para chocar esses ovos quatorze ovos ó os ovos é um graúdo gente é muito bom ó olha esse daqui é daquela mais preta gente que eu falei que adoeceu olha o tamanho desse ovo aqui gente ó os ovos é um graúdo mesmo elas botam a gente nasce uns pintos muito grande ó quatorze ovos e vamos ver aí né o resultado né como é que vai sair né gente porque é a segunda na verdade a segunda unhada dele que eu vou botar para chocar para mim porque a a terceira foi a primeira né aquela do galo branco que tava com as carijó eu acho que não vai nascer filho dele viu mas tá aí quatorze ovos que a mais tarde vou tá botando para chocar mostrando aí para vocês lá da baia do galinho gigante com as carijó pescoço pelado viu olha aí meus amigos a frangona preta aí gente ó bebendo água essa franga aqui gente eu quero usar ela né nos cruzamentos aí com galo índio gigante gente aquele frango ali quero usar ela nesses cruzamento aí ó bebedouro caseiro aí que eu faço gente ó ela vem bebê tá um pouco sujei porque ela está com o bico na terra e vem beber água mas todo dia eu trocar água viu gente e bebedourozinho bacana aí mesmo tava aí para criação bebê ó olha essa galinha gente como tá terminando a muda de pena graças a deus vem dizer já terminou né gente também tinha adoecido né ó pegada coriza graças a deus consegui recuperar gente ali as duas irmãs dela então tá bacana mas a franga aqui tá show viu gente ó ainda não chocou ela muito grande filha da galinha preta que eu tinha e essa daqui é filha da minha pescoço pelado grande então vamos ali mostrar agora a baia do frango frisado é isso aí galera ó vou entrar aqui gente na baia do meu galo meu o frango gente ainda não vendi viu ó ainda estão aqui gente os frangos estão disponíveis à venda a partir de 30 reais 35 reais tem frango aqui esse daí é 30 viu ó caipira legítima as galinhas comendo ali no final de tarde casinha aqui gente vou entrar aqui na baia do meu galo gente é meu galozão grande pena chata né gente o galo que tá ferido gente é eu botei remédio nele gente ele está bem melhor graças a deus né teve um seguidor aí escrito nosso aí que me ajudou gente a comprar o medicamento prata eu botei nele aí ó olha aí como é que ele tá ó o galo meio grande né gente pena chata pai do meu frisado ali pai das minhas galinhas arrupiadas pai da minha seranga frisada tá aí gente o coitado graças a deus tá bem melhor gente ó cansado viu gente a amarela calor verdade gente esse galo aqui é onde tava aquele galinho gigante que eu trouxe eu tinha emprestado né o amigo meu levou esse e eu trouxe aquele branco aí os cachorros atacaram lá a criação dele e só escapou esse meu galo gente ó os cachorros arrancaram aí o espinhaço dele todinho gente eu couro a carne ó ficou um buraco muito grande meus amigos mas graças ao ao elielto né o elielto aí é um seguidor meu aí do instagram e inscrito no nosso canal aqui é eu tava pedindo aí né gente é o dinheiro pra mim comprar o medicamento né gente porque eu tenho um gasto com a criação com ração e tudo tive gasto com medicamento que as aves adoecer aí nessa chuva que teve né que graças a deus já tá se acabando vai começar o verão agora vai ser só sol mas gente eu tenho um gasto gente aí eu peço alguma coisa aí a vocês inscritos seguidor do nosso canal aí aqui do youtube também do instagram e do kawaii eu peço uma ajuda não é pra mim não gente é pra as aves pra criação porque se não fosse gente deus em primeiro lugar e o elielto aí esse meu seguidor meu inscrito aí que me ajudou a comprar o medicamento me ajudou não que ele comprou ele me deu 50 reais eu comprei aquele medicamento prata gente e eu coloquei nele ó mas tá aí já tá bem sarado graças a deus ó não tem mais mosca em cima gente não tem mais bicho né comendo e ele não tá se bicando mais gente ó tá bem duro eu botei ontem de manhã e botei hoje de manhã também gente tô botando uma vez ao dia o medicamento prata que eu tô usando aqui pra ferida muito bom gente ó aí eu não apliquei marra terramicina gente também porque eu não tenho marra seringa e também ele tá bem esperto tá comendo ó como ração aí ó como um pouco de comida panela que eu botei pra ele ele tá comendo gente agora ele vai começar a ganhar peso né se deus quiser e vai se recuperar o nosso galão aí pena chata gente ó filho do meu galo frisado vou mostrar ali o filho dele pra vocês mas tá me emagreceu gente ele viu emagreceu mas se deus quiser tô fé em deus deus todo poderoso que ele vai se recuperar gente mas atualizando aí pra vocês gente ó meu galão aí pena chata tá bem recuperado graças a deus do ferimento aí ó e se deus quiser fé em deus ele vai ficar bom e a gente ainda vai tirar umas cruzes dele aí viu tá aí gente ó espinhaça dele bem saradinho bem cobertinho agora vai sarar mais rápido ainda né gente com esse medicamento prata que é muito bom e ele não ficou se bicando mais porque ele tava se bicando gente que eu botei o remédio azul pra matar o bicho que tinha aí o remédio azul arde queima né ele tava se bicando e esse daí não o prato é bem geladinho e sara rápido né gente serve também pra matar o bicho aí mas tá bem recuperado ele viu meu amigo graças a deus olha aí o bichão aí ó era bonito né gente esse galo é bonito né que ele ainda não morreu mas escapou por sorte a gente viu foi deus que fez ele escapar porque só ele restou da briga lá entre os cachorros que atacou a criação desse meu amigo ele tava lá só ele escapou e tá aí pra contar a minha história gente deus quiser ele vai se recuperar se trocar as pena aí tá nascendo canhão já em cima ali ó e ele vai ficar bem se deus quiser então é isso aí meus amigos mostrando para vocês como é que está o galo meio pena chata após o medicamento que eu coloquei aí né que um seguidor meu me ajudou a comprar aí viu é elielto elielto aí muito bacana aí um seguidor humilde mesmo me ajudou e é isso aí gente eu peço mesmo ajuda vocês eu não gosto de pedir nada a ninguém mas é não é pra mim como eu sempre falo né gente é pra minhas árvores meus bichos e eu passo dificuldade todo criador passa não é fácil mas ajuda quem quer né gente ajuda quem tem vontade que tem um bom coração e eu tava precisando gente porque se não fosse esse esse meu amigo primeiramente deus se não fosse esse meu escrito seguidor aí gente o galo provavelmente tinha morrido viu esse galo aí que tava cheio de bicho também tava fedendo muito gente tava muito feio ele tá nem comendo já agora ele tá comendo aí aqui meus amigos eu tô na baia do frisadão ó ele tá com essa galinha zona aí tá para largar o show que ainda tá aqui ela gente e provavelmente já já daqui a pouco gente eu vou trazer outra galinha para cá eu vou trazer a irmã dele a frisada viu eu vou trazer ela para cá que tá ali debaixo da bacia do ninho do ninho da bacia ali olha gente tá é pena chata gente essa galinha é filha das carijó com galo vermelho olha aí como ela é bonitinha aí gente esse frango aqui ó ele caiu as penas do rabo e ainda não voltou a crescer as penas do rabo dele aqui ó bebendo água na bebedura tá muito quente gente aqui no ceará na minha cidade aqui na minha região tá quente demais olha aí o bichão aí meus amigos bebendo água que bacana gente ó ele tá doido gente ele tá bicando tá até rasgando um pouco o saco ali embaixo ó porque ele tá querendo ir brigar gente mas o meu índio gigante lá aí eu não posso deixar né gente porque o índio gigante com certeza eu vou açoitar ele mais um frango novo gente ó tá saindo as esporas agora também os esporão começando a crescer agora as esporas ó frisadão aí também gente que adoeceu graças a Deus gente ele se recuperou não adoeceu mais essa galinha aqui também teve coriza as aves se recuperaram gente graças a Deus aí meus amigos eu tô tentando fazer uma baia pra me tirar uma cruza dele aqui eu tô pensando em tirar uma cruza dele com as carijó ou então com alguma das minhas caipiras aí né pena chata principalmente não vou cruzar ele com as cirisadas devido as penas saem meio fracas na muda de penas ela fica toda despenada né mas gente eu creio que ele aqui com as carijó vai sair um cirisado ou pena chata e também ele aqui com as penas chatas pena chata que eu falo gente é pena de bico é aquela peninha só um pouco levantada essa daqui ó ela tem as penas um pouco levantadas entendeu já dele aí é totalmente drobada drobada né ó totalmente virada aí eu fazendo o cruzamento dele aqui com as galinhas pena chata assim vai sair um bicho totalmente arrupiado e não vai ficar com as penas tão fracas né porque eu tirei essa raça assim gente eu tinha só um galo pena chata aí eu tirei as filhas dele cruzei ele com as filhas dele e os irmãos pena chata aí saiu assim ó pena chata com pena chata meus amigos que é o pena chata é um pouco a pena levantada com pena chata sai assim totalmente arrupiado ó a ave fica toda arrupiada entendeu mas tá bonito gente esse frango olha aí o bicho como tá carcaçudo gente e tá comendo bastante olha aí gente olha barbelazona tá sadia tá cantando tá fogoso aí do momento eu tô usando ele só pra tirar o choco das galinhas tirar uma foto tua macho fica quieto olha aí meus amigos ele não é surdo não gente ele vai crescer o rabo dele ainda porque ele tava solto os outros galas soltavam ele ajeitar aqui o bebedouro aqui dele gente mas tá querendo sair gente ele pra brigar mais o outro galo ali tá aí ele é filho do galo que tá doente aqui da ferida gente filho desse galo que tá aqui do lado o bichão aí ó é o frisadão aí gente eu quero muito fazer uma baia com ele gente como eu falei pra mim aumentar essa raça gente frisada e também tô querendo vender ovos galados gente tá ali o pai dele ó é o galo que tá com ferimento é pai dele aí gente eu tô querendo vender ovos galados também pra todo o Brasil aí né via sedex tô me organizando viu quando tiver tudo pronto aí eu aviso e outra coisa eu vou vender ovos galados gente mas vai ser assim vai ser eu tô pensando em vender ovos aqui e toda a minha criação é eu vou formar as baia né ainda melhor mas essa baia aqui provavelmente eu vou vender 150 reais a dúzia com 15 ovos e outra coisa a pessoa tem que fazer o pix pra mim entendeu antes de eu enviar que é pra mim comprar 150 reais gente 15 ovos mas já vai incluindo o frete e a embalagem então a pessoa faz o pix pra mim por exemplo eu juntei os 15 ovos a pessoa faz o pix pra mim e eu vou comprar as coisas embriar os ovos e tudo com esses 150 reais e o que sobrar é o meu lucro né gente gente aqui tá o franco carijó o mozigoto né tá aqui gente ó o bicho ainda tá meio molão tá por aí solto com as outras galinhas mas o bicho tá grande gente carcaçuda mas tá meio molão viu aqui as criação aí as galinhas ciscando aí ó mas gente tem que fazer umas baia aqui gente tem que me organizar aí eu acho que eu vou começar primeiro gente a vender os galados lá da baia do índice gigante se alguém quiser com as carijó né porque eu já vou botar bem dizer a última ninhada pra mim né antes de eu trocar as galinhas de lá gente viu olha elas tomando banho de terra gente gosta gente dessas galinhas eu tenho amor medão gente pelas minhas aves pela minha criação né meus amigos eu acho que todos os criadores aí que criam qualquer animal qualquer bicho aí aves se apega mesmo né gente a gente se apega mesmo porque a gente tem um carinho né gente pelos animais pelas aves vale a pena achar da gente ó daqui também tô pensando em usar no cruzamento gente com o frisado lá ou com o índice gigante né olha ela aí gente ó adoeceu também pegou a coriza a gente sabe quase morri sem ar de bico aberto olha o papão da frisada ali gente olha como tá grande essa galinha aqui também gente tô pensando em usar com aquele frisado que ela é grande e pena chata aí eu quero fazer só mais essa baia gente por enquanto que é a baia do frisado né do pena chata essa daqui é a mãe dele ó eu posso botar ela também tô pensando em botar ela com ele o fio dela pra sair um bicho bom né gente melhor ainda arrupiado ou pena chata tá aí aqui chocou essa daqui tá a choca ó eu vou ter que prender ela gente com o galo lá frisado com o irmão dela porque não vou botar ela pra chocar gente essa frisada porque elas tem as penas muito arrupiadas aí embaixo assim do peito delas não tem pena né elas não tem muita pena aí não esquenta bem o sol eu penso assim aí por isso que eu vou botar só as galinhas que tem muita pena pra chocar olha aí gente ó que galinha grande meus amigos aqui tá amarela aí mas a outra filha da minha galinha grande ó é isso aí gente o vídeo de hoje aí eu mostrando pra vocês e gente quem tá assistindo o vídeo aí vai pegando as dicas e os meus cruzamentos aí eu tô cruzando sempre as galinhas grandes os galos grandes com as galinhas grandes pescoço pelado gente entendeu e as galinhas grandes gente e essas galinhas pescoço pelado elas são as aves diferenciadas viu elas comem mais principalmente as aves pescoço pelado elas comem mais mas também gente elas botam bastante e é difícil adoecer viu as aves pescoço pelado muita gente comentando aí que eu tenho muitas aves pescoço pelado mas eu já tenho por causa disso porque eu gosto eu acho bonito e também porque são as aves bem resistentes saudáveis se alimenta bem e cresce rápido também gente olha aqui tá as outras aí aí tá o frangão carijó tá aquela franguinha com pena nos pés e o carijózão aí tá lindo viu gente que grande o bicho olha o tamanho aí do bruto se ele vai cobrir aí vai cobrir não a irmã dele aí bicho é bonito gente é bonito viu esse frango benzadeus benzadeus mesmo né meus amigos olha aí que lindeza é isso aí gente eu ainda não vendi o frango irmão dele né ainda tão aqui ainda tão disponível à venda viu se alguém quiser só entrar em contato comigo aí aí gente eu vou aqui mostrar a galinha que eu vou botar pra chocar pra vocês ó acho que ela tá até aqui no ninho mostrar aqui rapidinho aqui cadê ela tá aí tá aqui gente eu derrubando o celular essa pretinha aí filha da combatente vai ser ela que vai chocar os ovos das carijó viu ó vou botar hoje à noite ela fazer um ninho pra ela tem ovos aí acho que tem dois ovos verdes aí das aves ainda vou coletar os ovos gente as aves tão botando pouco ovos mas é porque tem muitas aves de choca gente muitas aves chocou né tô com quatro galinhas essa daí vai ser as cinco galinhas que vai tá chocando então é isso aí meus amigos vou tá encerrando o vídeo aqui viu peço que é vocês se inscrevam no canal deixa o like compartilha e outra coisa gente é quem quiser ajudar o canal aí gente com qualquer valor aí né comprando um valeu demais aí eu agradeço de coração viu tamo junto Brasil se inscrevam no canal deixa o like compartilha e ativa o sininho das notificações valeu galera um abraço fico todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser e gente não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like deixa o like aí pra fortalecer é dessa forma que vocês vão me ajudar e compartilha e se inscreva no canal valeu galera senta o dedo no like Brasil e a dica é essa gente quer ter aves bonita e grande faça os cruzamentos com as aves de grande poste procura um galo e galinha grande e invistam nas galinhas grandes e nas galinhas pescoço pelado valeu galera fui um abraço e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.